Olá galera fazendo os testes aqui para a gente poder fazer uma live aí a gente só tá preparando para poder ajeitar enquanto isso eu vou tocar uma moda aqui para galera viu o teste ao vivo aí na live jones fernandes segura assim ó vou passar aqui para a sonoprasta filmada ali eu tenho que vergonha então vamos lá segura e aí 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 a galera apaixonada uma coisa e os meus filhos sem ter você comigo a vida não faz sentido mais A minha cama tá vazia, precisando tanto de você A saudade só aumenta e o seu cheiro não me deixa em paz E onde vem essa vontade que não passa e se desfaz Onde está? Uh, 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 uh Você foi pra mim logo, eu fiquei sozinho aqui Não, meu bem, não me esquece do seu lugar junto a mim Estou sentindo tão cedo que você já tem outro alguém Não consigo acreditar que o nosso amor já ficou pra trás E agora nega Que não chora, que me ama, que não me quer mais Começa Esse sofrimento que me deixou encapar Mas acha que eu sou de ferro Que não vou sentir Juro que o meu amor É só pra ti Sei que você se foi pra melão Já fiquei sozinho aqui Não, meu bem, não me esquece Seu lugar ajuda a mim É paixão É paixão É paixão Ou é amor Que me faz sofrer Porque eu te amo Porque eu te amo Demais Essa moda é boa Essa moda é boa demais Esse é um dos pedidos aí que o pessoal sempre pede no show João de Fernandes Ai, boa hein Vamos fazer mais uma Só de sacanagem Um abraço pra todos Galera E semana que vem vai ter uma live pra gente Viu, seu lugar João de Fernandes Só o meu pé Você tá vendo O meu amor É só o seu tempo Pode nem seguir Não conseguem Só o meu amor É 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 o meu amor Se eu me derrubar, se eu me derrubar Se eu me derrubar, se eu me derrubar Se eu me derrubar, se eu me derrubar Se eu me derrubar Isso é bom pra lá, né? Oh, me, with me, so will you cry for you? I could, with me, so will you cry for you? I'm watching the look of my face And the grass I'm going to breathe The city puts you away Oh, love and love, what a slowly die Oh, baby, we can't enjoy this one more time When I back up, when I sit in one of my The final days, when you start to turn And I will love you, baby Oh, please, I'll be there Forever and for thee Oh, please, I'll be there Till we start from south in the desert's grave Where you're all now and alone I die And you love my mind And I love you, oh, please Oh, please Oh, my God, I'll be there What a world, 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 what a world Yeah, oh, yes, oh, yeah, 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 yeah Oh, my God! I will love you, baby bebe Always I'll be there For I remember de Always Aô, Pachá! É isso aí pessoal, mais uma vez agradecendo que eu aqui foi só um teste tá sendo só um test drive, como é que tá aí a galera? Todo mundo tá ouvindo certinho aí? O áudio tá chegando o filé? Tranquilo! Bom demais! Vou fazer mais uma então de saideira pra galera Só tem que tá pegando o fogo Eu vou querer café com Todd Tem que querer café com Todd pra ficar forte Então vou fazer mais uma aqui de saideira Um abraço igual até a semana que vem que a gente vai tá fazendo a live Vejando Fernandes e toda a galera em prol da galera Fica em casa! Segura! Só saia se não tiver jeito mesmo Mas caso contrário, fica em casa! Então segura o seu amor Galera, se inscreve também do show Obrigado mais uma vez Segura a galera aqui Curte e vai no show aqui na terra Obrigada galera! Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vem me jurar, estar apaixonado Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre em nada Se seguir o seu caminho Chega o freio ao céu Se fosse mesmo A mentira Na mentira das palavras Dentro do seu jogo Procurando águas Só encontro o fogo Quem me fez fogo Quando você vai Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho em seus olhos Só chorar Vem que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo se eu faço um ar Sinto que respiro Mentes também Que parece verdade O que você me fala Não acreditando Mentes também Que eu até chego a imaginar Que não quer ninguém caminhar Que não me ama O que é verdade Você me diz também Quando você vai Tão apaixonada Meu amor Sempre estarei contigo Olho em seus olhos Meu amor Só chorar Sinto que nem mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo um falso O ar Sinto que respiro Mentes também Que parece verdade O que você me fala Não acreditando Não acreditando Mentes também Eu até chego a imaginar Que não quer ninguém caminhar Não me ama de verdade Você mente Você mente Você mente Também Não acreditando Não acreditando Não acreditando Pode ser Não acreditando Não acreditando Mas não acreditando Márcio Braga O compositor dessa moda aí Que cedeu pra gente tá gravando Obrigado Marcelo, um abraço Um abraço para o senhor Um abraço para o Natal Meu parceiro, a gente Sociedade pesada, ele falou Um abraço para o senhor Adeus, sou o Matinete Que eu te sou, me segura a atenção Ela é a luz Das estrelas É a luz do ar Ela é o sol que me aquece Me faz delirar Te amo Em seus braços encontrei Felicidade Quero te amar Eu vou Vou viver a minha vida Em verdade Eu vou seguir Esse caminho Que ela enloucou Em busca de carinho Vou encontrar o meu amor Eu nem lembro mais Mas foi mesmo Trabaixão Que eu deixei Pra trás Eu coloquei Eu coloquei leite Quando letra E ali Eu vou colocar A dor E a tristeza Os teus problemas Os teus problemas Ficam todos No passado Basta você Se entregar A essa Paixão Não tenha medo Da solidão É outra chance É o coração Essa moda é fofa, hein? Opa! Essa moda é fofa, hein? O amor O amor Quando entra É tudo perto de um homem Apaixonado A dor Essa é pra galera É engraçado Os teus problemas Ficam todos No passado Basta você Se entregar A essa Paixão Não tenha medo Da solidão Não tenha medo Oh, oh, oh Eu te chace Eu coloque Pra saúde Falou, galera Um abraço Até a próxima Obrigado mais uma vez Quero agradecer Essa é a galera Que tá aí pra gente Na live Essa aqui foi só um Fã clube Só um esquenta Um abraço especial Um beijo no coração A toda a galera Do fã clube Júnior Fernandes Que sempre acompanha Cláudia Um abraço a toda a galera Alex Grande pintor aí, viu? Cris Um abraço a toda a galera Aqui foi só Pra poder tá Tá com a gente aqui Começando Os preparativos Pra gente fazer uma live De Júnior Fernandes aí Com sertanejo Um pouquinho de rock Toda a galera Gosta muito E pede no show Um abraço Bocócheque Bocócheque Com vocês Meu segundo avós E toda a galera Dona Vera Dona Vera Dona Vera também tá filmando Pai Dona Vera Eu fui embora Ela vai voltar 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 E a cantora Meu Deus É isso aí galera Mais uma vez Fazemos um pedaço Um abraço Um abraço Vou fazer um abraço Vou fazer uma cantigona Saideira Dona Rose A ruas Que cuida de mim Estou cansado E viver assim Estou só Estou só Estou só Estou só Estou só Estou só Estou trocando A luz Seu amor É o meu remédio Eu me abraço É o seu amor Eu não vejo Você é amor Entre nossa emoção Muito amor A sua voz Segura só Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus serios Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado não se deve ter Vou esconder aqui pra não falar Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou bom amante A outra diz que sou bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse espaço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço É isso aí galera Mais uma vez Brigadão aí toda galera A gente tá fazendo aí Redão né Eu Sozinho Tá só que eu tô descartido aí ó Fazer assim de pé Mostra isso aí ó Eu sozinho Fazer assim de pé A gente tá fazendo preparativo Fazendo um teste Para ver se tá tudo certinho Parece que tá tudo Fizé assim Comentei aí a galera Estão chegando lá Tudo certinho Que beleza Tá dando joinha Toda galera Estão chegando aí Eu tô falando Vai deixando o joinha E o like Vai deixando também Inscrevendo no canal É Inscreva assim no canal Que a gente tá fazendo mais lives aí ao vivo E Logo logo também A gente tá fazendo preparativo E lançando modas novas Muito novas A gente tá com as parcerias aí Com alunos Com os produtores aí A gente tá realizando esse trabalho Um abraço pra você É um parceiro muito rapido Também grande compositor Na região que Recebeu aí Algumas músicas Algumas canções De toque O cara É desgramado Além de cantor Compositor Ótimo Letras maravilhosas aí Vão bem impressionais Obrigado muito Um abraço Nego Manda um abraço especial Para o Brasil Até a live do Júlio Fernandes Viu A gente vai estar divulgando No zap E divulgando aí No youtube Pra galera Então quem quiser Uma olhadinha aí Nas agendas É só entrar no canal Pra gente vai fazer um vídeo Postando o dia certinho É hora pra galera Cantar comigo Eu quero ouvir aí Da casa Da suas casas Aí Vocês vão cantar comigo Tira um print aí Cantando assim O Rio de Janeiro Que eu vou mandar Um CD autografado Do Rio de Janeiro Deu com um grande coração Um beijo no meio Segura Vamos lá Meu sexta-feira de novo Será que eu vou aumentar? É dia de chovendo ouro Será que eu vou aumentar? Fica sem me ver Fica sem ligar Fica sem chorar Amém E eu tenho Enfim Todo lembrou de nada Nem do meu nome Esquece tudo Só não esquece Seu telefone Aí eu tenho Enfim Todo lembrou de nada Nem do meu nome Ligo limpa Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só pego, pego, pego Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só pego, pego, pego Seguração Meu sexta-feira de novo Será que eu vou aumentar? 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 Fica sem me ver Fica sem ligar Fica sem chorar Só a galera assim Só a galera assim Aí eu ligo Enfim Debo de nada Mudo meu nome Esquece tudo Você quer segunda pra galera Meu irmão, faz segunda também Mais uma pessoa, galera assim Vamos lá Aí eu tenho Ah, vamos Lindo, é só Não, não, não Não, não Não, não Não, não Esquece Quanto Só não tem Seu telefone Aí eu tenho E fico Esquece tudo Quanto Só não esquece Seu telefone Ai, eu ligo 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 Na minha Tem E eu Só Pico 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 Ai, eu Ligo 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 Na minha Tem E eu Sabe Pico Pico Eu sexta-feira De novo Um abraço Galé É Palavinha Vou fazer mais uma no estilo Para a galera Saideira Assim Nunca a gente consegue cantar duas, três músicas É a saudade dos palcos Fazer mais um especial para a galera apaixonada Obrigado Até a próxima Você também tem que eu ser Aquela pessoa Acontecer Que tem que facilitar Carta branca na sua vida Para ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar Eu sei o que é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa E te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de E nem hora Vai chegar Para a portaria do Meu coração Já tem seu nome E pode entrar É paixão de bom Você também tem que ser Aquela pessoa Eu sei o que é Eu sei o que é Eu sei o que é Todo mundo tem uma pessoa Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de Não precisa de E nem hora Para chegar Na portaria do Meu coração Já tem seu nome E pode entrar Essa moda também é topo Pessoal sempre pede nos shows Obrigado mais uma vez galera Agradecendo a presença De cada um de vocês E relembrando que semana que vem A gente vai estar Fazendo preparativo Para estar fazendo a live Do Júnior Fernandes Essa sugestão Eu achei que estou querendo Escolher atrás de meu amor Mas não dá Manda um abraço Para esse é o meu parceiro Michael O cara diz que é amado Michael Lá de Pitinha O grande cantor A voz é igualinha Leonardo Gustavo Norcega Meu parceiro Gente Recentemente fui Fui convidado A fazer uma live Lá com os meninos Bom demais Cara Super profissional Gente finíssima De honra ver o parceiro Toda a galera Viu Cinco cantores Uma live Foi pauleira Eu aprendi de mais na conta E a gente sempre está aprendendo É bom demais Tomou pinga não Deus é maior Os caras Cachacete gramado Só que não pode Estomar depois Escondido na cadeia Não pode tomar pinga De live Nenhum lugar Não sei Tentar feir Barra Infelizmente Todo mundo Fechado E aí A gente tem que prezar Essa insegurança Pra galera Não tá Aumentando Esse surto Que dá Essa Covid-19 Essa pandemia E se cuidar E tratar Pra não virar Uma pandemia Porque senão Nós estamos Ou pra não virar Uma É Como é que é o nome? Epidemia Bom demais Então vamos fazer a saideira Mais uma vez Obrigado galera Vou fazer uma música aqui Que eu gosto muito Então as pessoas pediam Caixa d'água Eu ouvi Então de saideira Eu vou fazer a caixa d'água Essa música É meu parceiro grande Compostor lá De Natal A gente fez uma parceria Ele Ele nos Deu esse prazer De estar cantando Essa música dele Pelo menos de música média Boa demais Da conta E essa é pra galera Gostar de tomar uma Meu parceiro João Ribeiro Grande compositor Um abraço João Deus abençoe o senhor E toda a voz Que ele é um Grande cantor também Cantor e compositor Gente, essa luta Não é fácil Um abraço meu parceiro Flavio Natal Flavão Natal Cuidar que é só Tira o ala aí Vão Natal Um abraço Vamos lá Saimon Produções Também meu chegado Fortíssimo Também faz live Pra galera Parabéns James Cera James também Grandes Tocadores Das noitadas Dos meus clarences E regiões Regiões que eu falo É pra fora Os caras são fortes Um abraço especial Para os patrocinadores Prefest Prefest O que é meu nome? Um abraço Um abraço minha parceira aí Júnior Grande Marzinho Júnior Lá do Bar Portal Bar Portal Bar E Modão Sertanejo Grandes dois Centros aí De atenção De palcos Pra gente Tá treinando E brincando E cantando Fazendo um grande trabalho Com qualidade E responsabilidade Com a galera Segura assim ó Sai dela assim Um abraço especial Grande doutora Maria Clara Segura a parte Parte Gosta é daquela Assim ó Parte Gosta é dessa Segura a parte Um abraço aí Pathy Monelas O nome dela é Pathy Monelas Júnior Meu parceiro Júnior Não Depois foi que Nós morteramos E aí Segura assim ó É todo saideiro Obrigado Mais uma vez Tô fazendo Esse na aula Aqui Só pra trás Fazendo um Test drive Pra ver se a gaveta Tá boa ainda Tá 70% Vamos lá Na live A gente vai Estravar os amantes Obrigado galera Um abraço aí Viu Vai encaixando Atenção pra galera Mais uma vez Pathy Segura Pathy Monelas A minha torneira vai sair Cerveja no chuveiro vai doar Cerveja no meu café da manhã É cerveja no almoço, no jantar É cerveja, cerveja, cerveja O que papai e mamãe Eu consertou Você não vai consertar Mas fala aí galera Tomar um é bom né Mas com moderação Segura o seu Me chutou na sua cama E não tá me querendo Que meu corpo tá viado Porque tô bebendo Não faz mais amor comigo E nem beija na boca Transformou-se em cama Raivoso Parece uma louca Tô carente De carinho Do seu nada Eu me sinto Sozinho Você só pensa Me diga Esse jeito é que eu não vou parar Eu quero mesmo que você Me desculpe tudo Mas vamos encher a caixa Cerveja Na minha torneira vai sair Cerveja no chuveiro Um abraço a seu amor parceiro É lindo É lindo também Mas cantou Parabéns é lindo É legítimo Vulgo Wolverine O que papai e mamãe não consertou Você não vai consertar Na minha torneira vai sair Cerveja no chuveiro vai chorar Cerveja no meu café na manhã Cerveja no almoço O jantar Cerveja 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 O que papai e mamãe não consertou Você não vai consertar Na minha torneira vai sair Cerveja A cacau Cerveja no chuveiro vai pisar Cerveja O chuveiro e mamãe não consertou O que papai e mamãe não consertou Cerveja no chuveiro vai chorar Já tá É legal Cerveja E não vai consertar Cerveja no chuveiro vai chorar Não vai consertar Cerveja no chuveiro vai chorar É cerveja, cerveja, cerveja O que papai e mamãe não consertou Você não vai consertar Júnior Fernandes Entra no canal Júnior Fernandes Júnior Fernandes Oficial Entra no canal Eu de cabelo grande cortei o cabelo Manda nos comentários Antigamente o pessoal me perguntava Juninho quanto você cobra Para estar assustando uma casa de dois cômodos Eu cobrava baratinho agora Que está pior Eu consegui assustar um prédio De dez andar e eu vou cobrar a marcação Um abraço galera Até a próxima Valeu Estão pedindo mais uma Mais uma Vou fazer um refrão de uma É sacanagem Estão na saideira Vou fazer uma moda Deixa eu ver aqui A gente gravou Nessa estradinha aí Que eu já rozei Já tenho mais ou menos 15 anos de estrada Minha voz já soltou o botão aqui Mas não tem problema Não sei o que é Aterramento Na camisa para não dar cheiro aí no laudo É Nessa longa história aí Já cantei na Bahia Fui convidado para ir lá no Natal junto E fiz uma parceria aí com o Flavão Meu parceiro Flav Conheci também o João Grande João Que passou essa moda aí E ele inclusive é o autor daquela música lá Que toda a galera fala Sabe assim ó Você morava no meu coração O tempo todo a chave sai em suas mãos Pra entrar e sai quando quiser E fazer o que der e vier Você foi espelhar do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida Avião Avião Você foi na minha vida Avião Niquilina Avião Avião Galera mais uma vez agradecendo Vou fazer mais uma do Júnior Fernandes Em homenagem a toda a galera do fã clube Júnior Fernandes Obrigado viu Essa é novinha também A gente vai tá fazendo o lançamento aí Desse álbum O Júnior Fernandes aí Eu acho que o álbum vai ser forte Como eu Acho que vai ser assim Essa música é do Compostor Gente finíssima E meu parceiro do Júnior Um abraço toda a galera viu Tudo assim ó Só que eu não vou mostrar ela né Porque a galera vai ter que curtir aí no YouTube Toda a galera aí nas redes sociais Todas as plataformas vão tá aí Com essa música forte como eu Vai ser o novo álbum do Júnior Fernandes Então vai ficar na dúvida aí pra galera Você viu que aquela lá já foi pra lascar né Ela é a nua das estrelas Essa aí é uma do Uma do Das músicas das faixas que vão tá lá no álbum Do CD Forte como eu Creio que eu comecei só modas e neves Eu acho que não vou fazer gravações Pra galera curtir e conhecer mais aí Do trabalho do Júnior Fernandes Mas Não em caso a Ser descartado Em questão de eu fazer uma ou duas gravações aí Pra Pra gente tá incrementando Porque É bom demais né Cantar moda apaixonada Não tô sabendo nem tocar mais Não tô sabendo nem tocar mais Pra fazer aula aí Eu peguei aula com o Elin e o Luto Rabedo Os caras desdiamados Tocam muito E no álbum vai ter música do Luto Rabedo meu parceiro também Ele me mostrou uma música Deve ter mais ou menos 15 dias Eita É doido Modona Parabéns Meu parceiro Oi galera Vamos fazer mais uma De Luto Fernandes Obrigado até a próxima Essa aqui é a Paula Márcio também Você deu pra gente A gente fez até o álbum lá De Luto Fernandes E eu vou cantar em Paula Márcio Pra galera Essa aqui ó Sai dela galera Obrigado até a próxima Tá lembrando que eu vou fazer uma live ali Aqui é só que isso mesmo Diz que pensa tanto em mim Quem tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí Por que que a gente vai fazer? Diz a mim Se você quer eu também Tô querendo você Tô querendo você Tão de sorrisos por aí Você querendo o meu Tão de sorrisos por aí Tão de sorrisos por aí Você querendo o meu Tão de sorrisos por aí Tão de sorrisos por aí Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tão de sorrisos por aí Tão de sorrisos por aí Você querendo o meu Não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Estão pedindo selinho Selinho? Tão de sorrisos por aí Tão de sorrisos por aí Tão de sorrisos por aí Mandei mensagem Que eu tava Tava limpa Tão de sorrisos por aí Tão de sorrisos por aí Tem que ser morada No carro não Eu quero amor De tudo quarto De roupa não Pra ser gostoso Tem que ser descarado Comar Safado Só sei ler o nome Eu quero um beijo demorado No carro não Eu quero amor dentro do quarto, roupa não Pra ser gostoso tem que ser descarado, rolando, safando Não sei, mente, uma desculpa Pra dormir um pouco Tô aqui no estacionamento, te esperando, feito louco Faz uma hora que eu vou aqui, mandei mensagem que a barra tava limpa Se bem que tava boa, a festinha da sua família Mas eu tava me segurando, querendo te beijar Seu pai já tava começando a se confiar Mais uma coisa bem planejada, vou secar Sair pela porta do fundo, sono e de repente E quando for chegando, vou logo avisando Só no pacete Só se ali ou não, eu quero um beijo demorado No carro ou não, eu quero amor dentro do quarto E roupa ou não, pra ser gostoso tem que ser descarado Colado, safado, só se ali ou não Eu quero um beijo demorado No carro ou não, eu quero amor dentro do quarto E roupa ou não, pra ser gostoso tem que ser descarado Colado, safado, só se ali ou não, eu quero um beijo demorado No carro ou não, eu quero amor dentro do quarto E roupa ou não, pra ser gostoso tem que ser descarado Colado, safado Colado, safado Alô, galera, um abração Walter Walter Alô, Walter Nosté Vamos dar um abraço especial pra Walter né, galera, lá da Arnitake fazendo a coisa do nóis lá da NOL também pra quem chegou pra agora, galera aqui foi som aquecimento, semana que vem a gente vai tá produzindo aí tudo certinho pra tá fazendo a live de Jânio Fernandes, obrigado, vão ter convidados como tá tocando comigo, vou chamar o parceiro o John, se eu estiver tranquilo no dia, vai se não, nós sento o Paulo assim mesmo um abraço, galera, até a próxima adeus e a galera você tá passando é um pra saideira